Deixa eu gagar, eu vou cagar aqui na cabeça dessa Malu, primeiro, e pronto, agora pode. Oi, 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 pedindo-se, vocês vão ver mais um vídeo, e no vídeo de hoje, eu estou aqui junto com a Nath Paiva. Oi, oi, gente. E com a Lulu. É mesmo, é? Olá. É mesmo, é? E hoje a gente está aqui no parkour, esse parkour aqui do, é, de doce, né? Entende? De doze. Eu desgoli. Ai, não, ai, focou! E nós somos todas gordas. Bem feito, morreu. Eu não morri? Ah, mas quase. Isso aqui é chiclete. É chiclete. Não. Chiclete. É mesmo, é? Ló, chi, li, chi, chi, on. O que? Sim. Ai, menina! A minha vida me empurrando, que coisa a ver. Ai, meu Deus. Eu estou com medo de vocês. É porque ela, 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 ela não gosta de oze. Você tem que entender isso. É mesmo, é? Eu não gosto de você. Nossa. É mesmo, é? Isso aqui é o quê? Doritos? Parece Doritos. Não sei. Não é abóbora na estrada, entendeu? Não. Ai, o... Cookie. Uma gorda na estrada! Agada! Meu Deus. Morreu. Morri. Eu usei o gaminho. Morreram. Todos morreram. Vocês estão agadas? Eu não. Tô. Eu não tô. Ai, meu Deus. Morreu, bem feito. Ah, eu morri. Ah, eu nasci lá na frente. Mirela. Entendeu? Mirela, vai Mirela! Mirela quer me atrapalhar. Joguei Mirela. Passei. Tem um boneco aqui de gengibre. Bem lindo. Meu Deus. Onde é que... Eu vi um braço ali. Tô vendo. É o meu. É o meu. É o meu. É por aqui? Ainda. Não. Não é aí. Não. Me ajudou no labirinto. É aqui. Oi? Me ajudou no labirinto. Tô perdida. Tô perdida. Calma, vou te ajudar. É, vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos voltar. Tá. Ele tá aqui. Peraí que eu só vou... Oi. Oi. Vamos. Ai, mina. Tá tudo me empurrando. Mina. Boa granada. O quê? Eu tô chamando. Boa granada. Eu chamando aqui. Eu chamando. Nossa, essa era só música. Né, Lucas? Vai. Taca, taca, taca. Ai, meu Deus. Ai, galera, tô empurrando. Meu Deus, eu vou empurrar. Pronto. Eu aprendi a voar. A Nath é mais que nos parkouros. Ai, que não é fácil. Estão empurrando. Não vale. Eu aprendi a voar, gente. Tanta gente que tem aqui. Oxi. Eu também já aprendi a voar na vida real. Oxi. Para de me empurrar. Ah, passei. Tô passando, tô passando. Eu morro, né? É que eu sou muito gorda, sabe? Isso aqui não dá certo. Passei. Minha mãe vô gorda. Eu também. Eu que morreu. Eu fui a primeira gorda na balada, entendeu? Ai, a galera... Não, não morri. Morreu. Morreu, morreu. Morreu. E o primeiro foi a Rih. Invejosa. Hoje. Ah, morri. Ah, morri. Passei inimiga a vida longa. Paguei a verja cada dia, mas não dá vitória. Espera eu, gente. Seja bem. Bem, duro, legal. Que basa longa. Bem, duro, prazo invejosa. Que brandão. Gente, eu não entendo a língua delas. É diferente, sabe? Meu Deus, que susto. Que diferente, sabe? Meu Deus, que susto. Eu falo pior. Meu Deus. Ai. Ai de você saber que já estragou o fone, né? Já vi. Sim, nunca estragou a estrada. Meu fone já tá meio estragado. Viu, Natasha? De tanto você fazer isso. Não pode. É, não pode. Não pode. Meu Deus, que isso. Bala fim. Ah, Mirella. Morri. Morte em cima de morte. É o quê? Ai, meu Deus. Ai, tô aqui, gente. Vocês tão ouvindo? Tão. Eu tô. Ai, meu Deus. I love. Ai, meu Deus. Vai. Passei. Não. Vou esperar vocês. Um ano depois. Não, é mesmo? A Nádia tá parada no meio do nada, eu acho. Deixa eu pensar. Nossa, o mais difícil eu passei. Duas patetas. O M de escudo. Tua bunda que é pateta. Oxi. Duas patetas fazendo o M de escudo. Passou, Anad. Passou. Vem, Lulu. Vem, Lulu. Fazer a dança do escudo. Vamos fazer o parkour. Vamos, parkour. Parkour. Ai, meu Deus. Ué, não pode engosdar nesses jogolades em pé. Num bode. Num bode. Num bode. Gabrito. É... Ovelha. Carneiro. Meu Deus. Ai, que difícil. Não! Que grito. Ai, que roupa linda, minha miséria. Mirela. Nó, beijava a Mirela. Vem, né? Cubinho de azúcar. É margemelo. É, eu pensei que era margemelo. É gubinho de azúcar. Pode ser gelo? É gubinho de azúcar de rico, entendeu? É rico. Porque nóis cubri usam em pó mesmo. Eu uso em pó. Eu também uso em pó. Também. Não, porque o Gico. O Gico. Pega um cubinho de azúcar. Ai derrete no café, entendeu? Ai, ele pega. Ai, eu uso em pó. Oxe. Nós, Bob, coloca... Coloca no... No... Em pó mesmo. É isso daqui. Oxe, gente, peraí. Eu tô aqui. Eu morri. Ai, calma, peraí. Ah, vem, mina. Nossa. Vem, mina. Nossa. Não, porque o Gico vazazinho. Tá naquele... O Gico é parecido naqueles potinhos de farinha que põe, sabe? Aí eles pegam do pote de farinha e nós não funcionamos aqui. Aí depois coloca no café e vai ficar aquele cubão. Até derreter. Aí eles ficam meijando que nem retardados no café. Pra derreter. Cheguei. Ei, vai, Nath. Você é a nossa guia. Só segue. Ai, quase que eu caí. Eu já ia no do meio. Percebi. Pirulito. Ai, só da minha cola. Pirulito. É balão. Nossa. É pirulido, não é balão. Parece balão. Mas um balão não é um doze. É. Morri. Morri. Estou morto. Vamos levar para o infante. Como somos gordas, vamos ter que comprar um caixão redondo. O quadrado, né? No caso. O quadrado. Vem, love. Chama ela de love agora. Diga aí. Não é. Você é minha mana. Não pode chamar outros de love. Agora vamos usar nossos dotes de inglês. O que você tem que fazer? Eu sei. Tem que ir aqui nos vermelhos. Ai, eu quero comprar isso no mozo. Ai, meu Deus. Parece que é as bolas de Natal, sabe? Mas não é. Vou esperar, compara, minha bola quadrada. Nossa, gente. Ai, meu Deus. Ai, Mirela. Ai, Mirela. Eu vi no ombro porque a Mirela é uma chata. Eu vi no ombro que a Mirela caga muito. Nossa. Olha aquele negócio de ladal. De ladal. Passei. Nossa, pera aí. Não. Nossa. Não. Gente, assuntou na alta. Não confio. Não. Banda. Broto. Ah, tá. Aqui todo mundo dizendo alguma coisa e eu digo. Ah, tá. Sono. Ah, tá. Tô com sono. Ah, tá. Nossa, comida. Não me indiga. Não me indiga. Mas eu não tô me indingando. Ai, que raiva. Ah, vem. Ai, que raiva. Ah, que raiva. Ai, Mirela. Mirela tá linda e me impulsou. Vem logo. Ai, periquito. Ai, quem fly. Ai, ia ser. Ai, periquito. Ai, quem fly. Onde é que vocês estão? Ah, tá. É minha boca. Nossa. É gangue. Nossa. Eu tô aqui na frente. Nossa. Nossa. É mesmo, é? Foi tudo bom. Eu sou a Lulu, Ana Luísa e minha voz engrossou. Isso foi bom. E eu cago muito, tá, gente? É uma coisa que eu não falei, tá? Eu sou... Como que é? O que é? Meu Deus, é lindo. Sai, eu que tô aqui. Eu não tenho mais alguém. Aonde, meninas? Eu tô aqui, ó, subindo essas coisas. Bem feito. Para a boca. É um galo. A gala. A boca. Eu não galo. Passei, passei. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô gagando aqui em cima, ó. Eu tô cagando arco-íris. Ah, tá, entendi. Eu já ia para o outro lado hoje. Eu vou subir. Uh, ué. Ijo é no meu pé. Uh, ué. Ijo é no meu pé. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ah, já acabou? Já acabou. Agora não será tudo isso. Vamos andar, gente. Vamos, vamos caminhar. O que tem pra gente? Deixa eu dizer goda. As gordas no arco-íris. E eu tenho um... É gorda no arco-íris. Vamos unir górnios. Vamos ficar na frente da nada já. Eu tenho cabelo de sorvete. É mesmo, é? É porque você é a mais gorda, Saguinha. Winners. Vou chegar primeiro. Não, cheguei primeiro. Cheguei. Invejosa. Deixa eu voar. Eu quero voar. Quero soltar arco-íris. Não, você não vai voar. Olha aqui, ó. Eu sou unigórnio. É mesmo, é? Vamos jogar glitter nos outros pra eles virarem unigórnios também. Eu vou usar a menina de cidadora. Calma que eu vou usar a menina de cidadora. Eu quero botar uma coisa na cabeça. A minha bunda caga. Sua bunda caga. A minha bunda caga. Eu vou botar isso. Ô, Natasha, olha como eu tô linda, Natasha. Me filma. Olha como eu tô linda. Não, tem que me filmar. Não filmar essa feia da Lulu. Vem aqui pra eu pedir filmar. Filma. Não. O vídeo filmado. Eu vou... Agora, assim, como eu malhei muito, eu tô bombadona. Meu Deus. Como eu malhei muito, eu tô bombadona agora, entendeu? Oxi. Ai, pulo veia. Eu quero botar, cadê? Se tem aqui no meu negócio. Não tem. Acho que não tem. Ah, não tem. Ah, tem sim, tem sim. Esse aqui. Como é que eu coloco? Esse. Agora sim, eu tô linda. Embrazo. Não. Meu Deus. Eu tô fazendo um papo. Num bunzigo blogar, pronto. Bunzigo. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like bundástico. Veja o canal delas que tá aí na descrição, né? Deixe seu like bundástico. Isso, bundástico também. É mesmo, é? É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.